Oi pessoal! Hoje eu estou aqui no carro porque eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu vou desfilar no Funny Glam, que é uma festa da loja Amofunny. E eu estou super ansiosa, é o meu primeiro desfile na vida. Ai, eu sempre sonhei em desfilar e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, vamos nessa! Pessoal, eu já cheguei aqui, já encontrei a Ju, a Isa e ali atrás está a Zobeta. Nossa, eu estou super ansiosa. É daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai desfilar. Vai vindo para um desfile de 140 meninas. A Isa aqui está gravando agora e ela vai mostrar para vocês lá em cima. Tem lugar de maquiagem, coisas para o cabelo, essas coisas. Olá! É para retocar a maquiagem, retocar o cabelo. Esses são os batons e algumas coisas, porque isso é da minha mãe, gente. A gente, hashtag minha mãe se maquia, Lely. Vamos maquiar a câmera, mentira. Vamos maquiar o pessoal. Um pouquinho de blush aqui. Daqui está gravando. Tem vários batons aqui. E esse, essa é a outra maquiadora, a Júlia. Eu peguei blush de verdade. Isso não é blush, é base. Mas tudo bem. Olha, agora a gente vai mostrar aqui em cima. E aqui, ali bebida. Aqui é planta laranja, soda, água e pepsi. E aqui é a porta. E ali é o DJ, né, Lely? Olha aqui, DJ. Ali as luzes. E aqui acaba o negócio. Ali, gente, olha. Gente, eles fazem o bem que você puder dançar. Tudo girou! E aí, Lely, está muito ansiosa? Sim, e muito nervosa. Você já desfilou alguma vez? Essa é a minha primeira. Você, Jú, está nervosa? Nervosa não, mas ansiosa eu tô. E aí, gente... Tá, tá? E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente, tá? E aí, gente, tá, tá? Que honra estar aqui com vocês, bom demais. Eu sempre acompanho os desfiles da Flamengo e fico babando. Hoje para mim é uma honra poder partilhar esse momento tão especial com vocês. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Um beijo apresenta até Tchau, tchau, até o próximo vídeo Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela